E foi para o pedaleiro Oento do crime E o que era? Eu nhiro D UK, J BATER Para o pedaleiro Para o pedaleiro Eu ahi, cantam existential A duro do่このくらい Unsollen jo ransomware Não é a hora que eu não morro Não me grita Não me grita Não me grita E vou parar o pedale E vou parar o pedale E vou parar o pedale